Olá, gente! Eu sou o Rafael, aluno da Escola de Belas Artes no curso de Indumentária, artes cênicas e indumentária. É importante falar que na Escola de Belas Artes a gente tem dois cursos de artes cênicas. Um focado para a cenografia, que aí vai pensar o espaço, e um focado para a indumentária, que vai pensar o personagem, que é o curso que eu faço e que eu vou falar um pouquinho para vocês. Para começar, seria bom eu explicar o que significa indumentária, né? Eu mesmo, antes de começar a fazer o curso, não sabia o que significava por ser essa palavra um pouco estranha. Indumentária se refere aos códigos de vestuário que as pessoas usaram durante um tempo. A moda de época que a gente estuda para se basear para fazer os projetos de figurino. Porque figurino, basicamente, é o traje teatral que a gente pensa para algum espetáculo, seja ele teatro, carnaval, ópera e afins. A abrangência do curso é prática teórica. O que isso significa? Que a gente aprende sobre o teatro em si, estudando a teoria do como funciona, da onde veio e como a gente faz teatro hoje em dia. As mais variadas linguagens possíveis. E, ao mesmo tempo, a gente aprende como confeccionar um traje teatral e como pensar um traje teatral. Então, a gente tem aulas de desenho, de modelagem, de beneficiamento textil, enfim, vários assuntos relacionados à confecção de um traje cênico, que é o que a personagem usa em cena. Por isso, o traje cênico. Na Escola de Belas Artes da UFRJ, a gente tem a oportunidade de experimentar de verdade como é que funciona você trabalhar numa equipe que pensa um espetáculo cênico. A gente tem alguns projetos, eu vou citar três aqui, que incluem o aluno nesse tipo de experiência. A gente tem a ECO, que basicamente é o curso de artes cênicas para a direção teatral, que funciona lá na Praia Vermelha, na Escola de Comunicação, que basicamente são as peças de formatura ou quase formatura que precisam de cenografia e figurino. A gente tem o Centro de Produção Teatral, que é uma iniciativa do Antônio Guedes, um professor aqui da UFRJ, que por meio desse projeto de extensão, ele cria peças e montagens que os alunos também podem participar, pensando o espaço e os personagens, como que aquilo funcionaria em cena. E também temos as óperas da Escola de Música da UFRJ. Eles fazem montagens operísticas, que por serem operísticas são montagens muito grandes, que precisam de muitas pessoas, tanto em cena quanto de backstage, de pessoas que vão preparar aquele espetáculo. Então são três meses de prática profunda do como é fazer figurino. E paralelo a toda essa montagem prática, a gente também, através do curso, pode ter uma inserção teórica na academia, nos assuntos acadêmicos. Existem projetos de pesquisa relacionados com figurino, que a gente pode fazer parte. Temos essas possibilidades de pensar o figurino, a indumentária, a arte cênica, para além da prática, agora, nesse caso, num campo acadêmico. Então, se você, por acaso, tiver um interesse que vá para o lado da personagem, de contar histórias através do visual dos personagens, eu posso dizer que esse é um curso perfeito para você, mas isso não significa que só se você tivesse a certeza que você vai conseguir fazer o curso. Não é assim. Antes de fazer o curso, eu nem sabia que ele existia. Eu descobri o curso de indumentária na semana do Sisu. Antes eu queria fazer artes plásticas, eu fui para o Rio porque eu queria ser carnavalesco, o que também é uma... O carnaval em si, ele é um campo de abrangência que a Escola de Belas Artes abraça. A gente tem alguns projetos que relacionam a Escola de Belas Artes com o carnaval. E aí, eu queria ser carnavalesco, queria fazer artes plásticas. E, na semana do Sisu, descobri o curso e entrei. E aí, tipo, no próprio começo do curso, entendendo como é que ele funcionava, eu engatei. E, tipo, a arte teatral, ela realmente me conquistou. Se você quiser saber mais sobre os cursos de artes cênicas, sendo grafim, indumentária e sobre a Escola de Belas Artes, é só procurar nas redes sociais. Artes Cênicas, EBA, UFRJ, no Facebook e no Instagram. E no site da EBA, que eu estou deixando aqui embaixo, você também pode encontrar mais informações e talvez se apaixonar antes mesmo de começar a fazer o curso, como aconteceu comigo. Então, é isso. Espero ter conseguido esclarecer um pouquinho sobre o que é esse curso de artes cênicas indumentária, que forma a gente para ser figurinista. E, quem sabe, te vejo nos corredores da Escola de Belas Artes em breve. Tchau, tchau!